Conde Dê foi o príncipe consorte ao casar-se com a princesa Abel, filha de Dom Pedro II e herdeira do trono brasileiro. Foi marechal do exército e comandou as forças brasileiras na Guerra do Paraguai. Foi regente do império e presidente de honra do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Você aí que tinha curiosidade de saber quem era o marido da princesa Abel, está aí a resposta. Conde Dê. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. E participe também do canal Monarquia Livre, o canal do movimento monárquico brasileiro, ao qual você fica sabendo de tudo sobre a família imperial brasileira. Um grande abraço, Ave Império!